Bom gurizada, estamos aqui no evento Kart com Gens Eu aqui estou falando ao vivo com vocês, eu sou Vitor Gens, piloto profissional com Vitória na Stock Car E estou largando aqui de último, para poder competir com todo mundo que venho prestigiar o evento, certo? E vamos acelerar, vamos acelerar então Ó, preparou, vai largar Largou, 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 ok, larguei bem Já vamos aqui fazer uma outra passagem, olhando lá para frente para ver se dá algum acidente ou não Vou botar por dentro aqui, não consegui Vamos espalhar, vou passar por dentro aqui agora sim Opa, deu batida, deu batida Me dei mal, me dei mal, caí para a última Eita, caí para a última O cara rodou ali na frente Vou passar um pouco aqui me escorando Não é o ideal, mas nesse momento a gente caiu muito para trás com essa história Mas está tudo bem Tentei fazer uma outra passagem meio complicada Ah Tomara que ninguém tenha se machucado ali, essa batida boa Tem esse Santo Antônio atrás da cabeça, sabe? Mas foi uma largada bem conturbada aqui de trás Mas vamos escalar o pilotão Vai dar uma Vai dar uma Um safety car Aqui o meu parceiro me deixou passar aqui Eu tentei alguns movimentos ali que não deram muito certo no começo da corrida Ele freou muito dentro com muita força no pedal Ele rodou Tem que frear com pouca intensidade às vezes no freio Quando a gente tem um kart que... Falta uma bandeira amarela ali Ai, bateu forte Pessoal, ficou num lugar complicado ali Olha como ele saiu Um fio muito aberto Nos deu a opção de chegar nele Desenhei um traçado um pouquinho diferente Pra conseguir passar por dentro E agora, gurizada Agora nós vamos ter que acelerar aqui, olha O que é importante aqui agora, que a gente está andando mais sozinho É acertar os contornos de curva, os meios de curva, assim ó Eu vou frear E ó Eu tento passar próximo do pneu Aquele cara que rodou antes, ele freou muito dentro e passou longe do pneu Então, tu tem que sempre passar por dentro, bem próximo do pneu Sem errar essa tomada de curva Agora a gente vai vir aqui, ó É, não deu pra ultrapassar Mas a gente vai preparar a ultrapassagem lá na frente, ó Sai melhor Não deu, não deu E eu ia bater nele agora Eu tenho que conseguir fazer uma ultrapassagem onde eu não me atire E dei um portaço nele Eu tenho que botar na freada Vamos pegar um vácuo aqui e tentar de novo Não vai dar Já freiei aberto Saí com mais velocidade E agora botei É isso aí Estava com cara de assustado Deu uma batida ali forte Olha a bandeira amarela A gente já olha ela mais lá na frente É um pouquinho mais cedo nessa curva talvez Mas a gente está agora ganhando posições A gente está em quinto Pelo que eu estou vendo ali no painel Prepara bem essa perna agora aqui Eu preparei um pouquinho Já esperando o erro dele Está vendo como o pessoal acaba errando Muitas vezes do meio para a saída de curva Isso é muitas vezes porque falta um pouco mais de freio Para você conseguir frear um pouquinho E não entrar derrapando Não entrar patinando em uma curva Vocês veem que a maioria das vezes que eu fiz ultrapassagens Foi nas erradas do pessoal Então é difícil de ter constância Referências São importantes nessa hora Tipo um poste Tipo aqui uma placa Aqui tem essa placa aqui de cima Eu passo ela e freio Olha que bela referência de freada Sai meio mal da curva Mas é uma referência Eu preciso frear um pouquinho antes dela agora Tipo um pouco mais de freada 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 Música Esse aqui é um pouquinho mais leve, ele anda um pouquinho mais Vocês viram que agora eu freiei bem do lado dele, atrasei um pouquinho a freada Sabendo que eu ia conseguir, porque eu já tenho a referência ali em cima E agora errei bem aqui 23.8 foi o nosso tempo Música Música Eu passei o cara em bandeira amarela ali, mas é que né Em casa né, nós que estamos organizando a bateria A gente pode A gente pode Fazer uma ultrapassagem em bandeira amarela Aqui tem agora alguns retardatários juntos E alguns que estão Durante a volta Eu acho que vai sair, vai sair o safety Não, ele continua, não sei exatamente em que ponto da pista ele vai sair, eu já tava meio preparando Caso ele entrasse no box por ali Agora o cara ali ó, ele tem que andar mais perto, ele tem que ir pra bem pertinho Porque a gente tá um pouco longe ó, o pessoal tá deixando muito espaço no safety kart, entendeu? Isso, 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 isso vai Andando pertinho, tem que andar mais perto Aquele buraco ali não dá pra deixar Estão deixando o buraco Demo uma brincadinha pra trás, largamos meio mal Consegui, consegui desviar do acidente Vamos já fazer essa ultrapassagem aqui logo Reparei Não deu pra botar Se não deu pra botar, faz a tomada Os líderes foram embora Mas é que esse cara que tá de frente de branco Ele é retardatário, entendeu? Eu tava preocupado com ele Mas agora vamos lá Eu acho que eu venho talvez na sétima posição E aqui já tá mais parelho Aqui tu vê que o ritmo é difícil de buscar Preciso conseguir sair um pouco mais perto Vou pegar um vácuo aqui que vai dar certo também O pessoal tá virando rápido ali na frente Eu não consigo ter um ritmo tão forte quanto o deles Por mais que eu tenha me atrapalhado aqui um pouco O ritmo deles é bem forte Eu acho que a gente tá em... Acredito que a gente tá em quarto por aí Não sei exatamente a nossa posição Ela errou um pouquinho ali Agora é a nossa hora A gente tá em quarta exatamente E aqui a gente tá Vindo agora pra disputar uma bela posição aqui De terceira posição Ele tá bem rápido Já tô estudando Já tô estudando Tentando pensar Onde ele tá Deixando alguma brecha Mas tá difícil A gente só chegou Porque ele deu uma erradinha leve ali Olha como ele freia dentro Perde a tangência E a gente já aproxima Isso aí com velocidade E agora é o movimento que eu vou tentar fazer aqui Não deu Tem um toque nele Sem querer Reparei Mas não tive velocidade suficiente E ele defendeu Você vê que ele tá defendendo um pouquinho Tá olhando pros lados Eu tô tentando sempre sair com velocidade Pra deixar ele numa posição mais defensiva O kart dele anda um pouquinho mais de reta Então a gente vai ter que passar Nos contornos aqui Eu tive a possibilidade agora de me atirar E perdi É ali o lugar E eu acabei perdendo Como ele anda de reta E a gente chega um pouquinho de curva Eu tenho que me aproximar lá Pra aquele ponto onde eu falei Aí eu tenho que tá próximo Aqui eu tenho que tá próximo Tá agora Reparei Beleza A gente estudou Foi uma ultrapassagem 100% estudada Vou andar um pouquinho mais por dentro Pra fechar a porta A gente abriu um pouquinho Mas vocês perceberam Como a gente constrói Uma ultrapassagem, né A gente vem andando ali Até o momento que a gente consegue perceber Onde Nosso concorrente tá deixando alguma deixa E aqui ele tava fazendo esse caminho Freando muito cedo Aquele caminho pra fazer ele É ideal entrar com um pouquinho mais de velocidade E agora a gente já deve tá chegando No fim da prova Bandeira azul Eles tão andando aqui pro pessoal Que tá tomando uma volta Nos deixar passar Ele tá com uma velocidade aqui Um pouco reduzida Mas vamos lá Viramos 23.9 Estamos fazendo uma boa batida de voltas Aí Fechou Aí P3, galera P3 foi muito bom Legal a corrida 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 Legal a corrida